Fala galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, e eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, e assim, no clima natalino, jingle bell, 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 eu amo Natal, e hoje vai ter até cenário! Ai, que lindo! Porque o vídeo de hoje, já neste clima natalino, é nada mais, nada menos, do que panetone mais barato versus mais caro, versão 2022. Então bora comigo lá pro aplicativo, pra conhecermos juntos qual o panetone mais caro e qual o panetone mais barato deste ano. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei panetone, vamos ver o que temos aqui. Panetone trufa com gotas, gotas de chocolate, frutas, eu não gosto dessas coisas de fruta, nem um pouco, frutas cristalizadas, pior ainda, na minha opinião. Chocolate trufado, hum, que delícia! Enfim, tem muita opção, né, pois estamos em época de natal, então realmente não faltarão opções de panetone. Então aqui vamos ordenar por preço. Eu estou completamente chocada. Já dei de cara aqui o mais barato, gente, um mini panetone gotas belgas com real e 22 centavos. Estou chocada, gente, é muito barato. Porém, eu não gostaria de comprar desses de caixa de mercado, porque eu acredito que o mais caro com certeza será artesanal. Então, eu não acho justo comparar estes de caixa, que são totalmente industrializados, com uma coisa artesanal. Então eu vou procurar um artesanal pra gente comparar, tá bom? Logo após nosso 1 e 22, temos frutas cristalizadas, mini panetone. Aqui eu também não acho justo comparar, porque, gente, como é que tu vai comparar o tamanho de um mini, que é do tamanho da minha mão, com um panetone grande, né? Realmente fica complicado. Vamos lá, então. Frutas cristalizadas, panetone de caixa, de caixa, de caixa. Mini panetone. Panetone com gotas de chocolate. Oxi, não existe. Ai, que tristeza. Vou tentar esse outro aqui. Ah, entendi. Ele é um panetone com gotas a granel. Então o preço do quilo é R$19,70. Peso estimado por item 300 gramas. Então é R$5,91 a cada 300 gramas. Acho que é isso, né? Agora que eu já encontrei o mais barato, eu tô aqui. Pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Vai ser difícil encontrar mais caro, tá? Tem muita opção de panetone. Olha isso. Tipo assim, anda pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo e não muda nada do valor. Nem um real. Mas lá vamos nós. Eu quase caí de costa aqui, tá? De verdade. Vocês vão cair também. Panetone gotas gigantes. Um panetone gotas de chocolate gigante de 4 quilos com cobertura de chocolate ao leite com nibs de cacau. R$740,00 um panetone. Gente, o que que... Me faltam palavras. Realmente, assim... Meu Deus do céu. R$740,00 um panetone, minha gente. Meus amores, como eu ainda não tô dodói da cabeça, eu moro sozinha. Não faz sentido nenhum eu comprar 4 quilos de panetone por quase mil reais. Eu realmente, assim, eu tô apavorada, chocada. Mas, assim, mostrei pra vocês que realmente eu fiquei quase cair pra trás, de verdade. Mas, achei aqui um panetone de brigadeiro com crocante de Nutella, chocotone de fermentação natural, recheado com brigadeiro e crocante de Nutella, R$299,00. Também é caríssimo, mas, assim, perto de R$740,00 eu realmente... Gente, assim, eu tô sem palavras, tá? Panetone mais barato e panetone mais caro, gente. Gente, assim, não tenho como comprar um panetone de R$740,00, tá? Mas o outro é muito caro também. Então, deu. É isso. Porque, assim, tô aqui sozinha, né? Posso colocar esse Papai Noel aqui pra comer 4 quilos de panetone, não tem como. Mas, pra nossa felicidade, os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente no ano de 2023. Gente, como assim o ano tá terminando? Como assim eu tô gravando vídeo de Natal já? Chocante. Apenas chocante. Mas, também, não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Que em 2023 estaremos juntinhos novamente. E, assim, enquanto eu aguardo, eu vou montar um cenário aqui, né? Porque aí vão ter um vídeo de Natal legal. Já tem uma toquinha de luazinha, estrelinha. Aí, vou colocar um negócio aqui com vocês. Gente, no nosso cenário temos uma árvore de Natal. Foi pega emprestada do meu prédio. Porque eu não tinha árvore de Natal. Porque eu nunca passo Natal em São Paulo. Eu sempre passo com a minha família no sul. Então, eu nunca tive. Agora, peguei emprestada. É isso. Aí, temos o quê, gente? Eu tô breguíssima de Natal esse ano. Eu comprei pratos de Natal. Guardanapos de Natal. Olha que bonitinho esse Papis Noelis. Muito fofo. Essa árvore que, assim, vai ficar brilhando o vídeo inteiro pra vocês. E um Papai Noel lindo. Esse Papai Noel é lindo. Esse Papai Noel é o da decoração da minha casa. Porque eu tinha que ter uma decoração de Natal também, né? Não posso ser assim. Insensível do Natal. Então, é isso. Ah, e tem isso também, ó. Fofo, né? É isso, gente. Temos um cenário. Ah, que bonitinho. Tchan, 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 tchan. Tchan, eles chegaram. Aqui temos o panetone mais barato e o mais caro do aplicativo em 2022. E, gente, eu tô completamente chocada com este panetone mais barato. Porque ele é muito grande. Eu não acreditei. Juro, não botei fé. Mas ele é realmente grande. Ele tá fofinho. Ele veio numa embalagem fofa. E, assim, realmente não consigo entender como ser tão barato e tão grande ao mesmo tempo. E aqui temos o panetone mais caro. Que, assim, confesso pra vocês que eu imaginei ele diferente. Porém, vocês não têm noção do peso desse panetone. Ele deve ser muito, muito, muito recheado. Eu tô bem ansiosa pelo momento de abrir isso. Mostrar pra vocês ele internamente. Então, bora lá. Gente, abri aqui. Este é o panetone mais barato. Continuo chocada com ele, tá? E realmente me surpreende que, por esse valor, ele tenha realmente as gotas de chocolate desse jeito dentro. Ele é bem recheadinho até. Me surpreendeu muito, muito, muito. Agora, isso aqui, família. Isso aqui é o ponto fraco dessa formiga que vos fala. Porque, assim, gente, eu tô salivando não tanto que vocês não têm noção, não. Olha isso! Praticamente, o negócio não tem massa. É recheio em cima de recheio. Meu Deus! Que coisa mais deliciosa. Ele é um brigadeiro branco com Nutella. Olha, nem sei o que dizer. Não sei como expressar. A minha felicidade em estar fazendo esse vídeo. Então, agora sim, minha gente linda maravilhosa. Vamos provar este panetone. Que é o mais barato do aplicativo. E este panetone que é o segundo mais caro do aplicativo. Mas o mais viável pro meu bolsinho. Só vou pegar meu guardanapos e papai noel. Vou botar aqui, ó. Brincadeira. Não vou, não. Mas eu achei ele tão fofo que eu queria sair com ele. Aqui na testa. Então, vamos começar com o mais barato. Bora provar. Este mais caro vai ter que ir um pouquinho pro lado, porque ele é tão grande. Tão recheado que eu tenho medo de bater nele e me sujar inteira. Então, vou tirar aqui o mais barato do papel. E mostrá-lo pra vocês. Gente, essas bolas, coitada. Eu tô batendo nelas o tempo inteiro. Gente, ele é um panetone muito bem servido. Muito grande. E assim, com muito mais chocolate do que eu imaginei, tá? Muito mais mesmo. Vamos ao que interessa, né? Ah, ó. Hum! Chocada. Gente, o panetone é muito bom. Tipo assim, gosto de panetone. Sabor de panetone mesmo, obviamente, né? Eu acho que o sabor de panetone é estranho não colocá-lo. Mas, tem chocolate derretido no meio. Hum! Muito gostoso. Hum! Olha isso. Tem várias gotas de chocolate. Tipo, ele tá derretidinho. E a massa, olha, super fofinha. Super gostoso. Gente, eu tô chocada. Chocada de verdade. Amei. Amei. Bom saber que tem panetone barato assim. Hum! Muito bom. Parando pra pensar aqui, é tipo, mais barato que comprar pão. Real. Tipo assim, pão. Panetone é mais barato. Não tem como. É muito barato. Não tem de nada, mas assim, agradeço por isso. Que é bom. Bem bom. Mas agora, eu vou ser obrigada a provar esse aqui. Gente, juro pra vocês. Eu não sei nem como eu vou pegar isso na mão. Jesus amado. Olha o tanto que esse panetone é recheado. Eu tô até com medo, gente. Ele é muito pesado, tá? Muito pesado, de verdade. Muito, absurdamente recheado. Acho que eu nunca vi nada igual. Olha isso. Minha cara de chocada. Tipo assim, como que come? Isso aqui? Meu Deus. Ah! Hum, eu acho. Meu Deus do céu. Hum, vocês não tem noção. Nossa senhora. É um brigadeiro com... Nossa senhora. Olha isso aqui. Tem muito sabor de brigadeiro caseiro. Gente, eu tô chocada. E chocada e muito suja, inclusive. Mas assim, merecido sujar aqui, tá? Hum. 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 O que é isso? Assim, isso aqui entrou na fila das coisas mais saborosas do mundo. Várias vezes. Não tô conseguindo falar do tanto que eu tô salivando. É bom demais. Demais, demais, demais. Gente, já é bonito de ver assim, mas me surpreendeu, assim, 700 vezes. Do tanto que é saboroso. Hum. 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 Eu nem tô ligando de estar suja, porque... Meu Deus, eu tô muito chocada. Eu vou levar um desse pra minha família. Pai e mãe eu vou levar pra vocês, porque vocês merecem isso na vida de vocês. Pelo menos uma vez na vida. É muito bom. Muito, muito, muito bom. Eu não quero parar de comer. Hum. Não. Absurdo. Absurdo. Olha o tanto que eu tô suja. Mas assim, minha conclusão sincera. Agora, esse aqui, o barato, foi muito, muito, muito barato. Então assim, realmente, vale muito a pena, porque ele é um panetone. Ele é um panetone gostoso. E o custo-benefício dele é inexplicável. É muito barato e muito gostoso. Porém, ele não é cheio de coisas. O que eu faria? Compraria este panetone baratíssimo, um pote de Nutella, faria um brigadeirão em casa e encheria ele de recheio. Porque ele é realmente muito barato. Um pote de Nutella e um brigadeiro acabam sendo baratos, perto deste caríssimo. Mas pelo menos a mim, agrada muito mais ser super recheado, super saboroso. Comer um pedaço, tipo assim, gigantesco, com muitas explosões de sabor. Mas também, na minha opinião, não vale o valor. Este caro não vale, de verdade. É um panetone, sabe? Tipo assim... Por exemplo, eu acho que vale muito mais a pena fazer uma super ceia de Natal, né? Com várias coisas. Com peru, com frutos, com arroz, com rabanada. Com várias coisas diferentes. E talvez não chegue no valor deste panetone. Realmente, ele é muito caro. Então eu, Carol, pra comer assim, eu não compraria nenhum dos dois. Porém, já dei a ideia, né? Comprar um panetone mais barato e encher ele de brigadeiro dentro vai ficar perfeito. Dá pra botar brigadeiro, dá pra botar uva. Eu gosto de coisa com fruta no meio, eu não gosto de frutas cristalizadas. Dá tipo um ovinho, um morango. Dá pra botar tipo Kinder Bueno, um Kinder... Nossa, gente, dá pra inventar muita coisa. E tipo assim, você vai gastar o quê? 30 reais? Com o panetone e as coisas. Então, realmente, eu acho que tá valendo a pena este panetone. Sem dúvida nenhuma. Porém, incrementado. Fechou, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag not all. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!